Então, a gente formou a bancada dos aposentados com os nossos nomes em cada estado, porque isso nós teremos número para poder aprovar, por exemplo, um projeto que poderá agora ser pautado. Falei hoje, na presidência da Câmara Federal, foi criada a comissão especial do 14º salário. O projeto que já foi aprovado em duas comissões da Câmara poderá ser pautado. Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui de volta mais uma vez, trazendo para você mais um vídeo, trazendo para você mais uma informação do INSS. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clique aqui abaixo, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário e se puder também compartilhe aí o nosso vídeo e vamos para a informação que diz assim. 14º salário. O pagamento da primeira parcela ainda sai nesse ano de 2022? Veja os valores. O projeto de lei, que é o 4.367, o qual prevê o 14º salário do INSS para quem é segurado da Previdência Social, está em discussão desde 2020 e tramita dentro da Câmara dos Deputados. Contudo, o INSS pagará neste ano de 2022, saiba que quem espera e está esperando ainda o 14º salário desde o ano de 2020 tem esperança desse benefício ser liberado. Mesmo com a crise, muitos ainda aguardam pelo pagamento da primeira parcela, que é de R$ 1.212 a R$ 2.424 neste ano de 2022. Lembrando que esse projeto é de autoria do ex-deputado Pompeu de Mato. Ele criou esse projeto na tentativa de ajudar os aposentados e pensionistas que tanto sofreram na crise causada pela pandemia da Covid-19. Além do 13º salário do INSS, ou seja, o INSS também pagará o 14º salário àqueles que recebem o benefício da Previdência Social. Portanto, aposentados e beneficiários de pensões por morte receberão dinheiro. Primeiro, este grupo é composto por segurados com pensões por tempo máximo de contribuição, invalidez e aposentadoria em especial. Ou seja, esse projeto do 14º salário, se aprovado neste ano de 2022, você que é aposentado e pensionista, contará com a ajuda, uma grana extra do governo de R$ 1.212 a R$ 2.424 na sua conta. Lembrando que você também pode optar pela liberação do 14º salário de forma antecipada pelos bancos. Vários bancos, várias instituições financeiras estão já pagando o 14º salário de forma antecipada. Eles estão liberando valores que é de R$ 1.212 a R$ 2.424 neste ano de 2022 em troca do seu 14º salário. Em cima desse valor, eles irão acrescentar algumas taxas de juros, mas o banco que você recebe já neste ano de 2022 não tem que esperar pela aprovação completa do benefício que é o 14º salário. Então, vamos lá.